Música Oi gente, meu nome é Beatriz Gava, tenho 19 anos e sou de Porto Alegre. Estou vindo aqui reportar para vocês o que aconteceu na CSW nesses últimos dias. Domingo a gente teve uma reunião com a Delegação Brasileira na sede da Missão do Brasil aqui da ONU de Nova Iorque. Lá a gente falou para a Delegação quais são as nossas demandas como juventude e eles adoraram, acharam super progressista. E adoraram também que a gente veio com uma Delegação de Jovens. Aí já rolou toda uma proximidade com a Delegação Brasileira e isso está sendo ótimo para a gente aqui dentro. Até porque a gente pôde acompanhar algumas negociações que teoricamente a gente não poderia acompanhar. Errou, 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 errou. Bom gente, eu sou a Melinda, sou da Bahia. A gente fez a ação junto com a galera que está fazendo a ação da Berta, a Berta Cáceres, que foi uma feminista na ação da Berta e tal. E junto com a galera para reivindicar a justiça, para punir os culpados contra o assassinato da Berta. Agora, o que está acontecendo aqui dentro da CSW? A gente está participando da General Discussion, que é a discussão geral, onde os países falam como é que eles vão fazer a implementação da Agenda 2030 relacionando com a igualdade de gênero, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Também está rolando o Review Team, que é o tema de revisão da CSW 57, em que os países estão falando o que eles fizeram nesses últimos três anos com relação a... Eu sei como era, não sabia que isso ia ser isso. Combate a todas as formas de violência contra as mulheres e meninas. Além disso, o que também está rolando, a leitura de todos os documentos que vão sair no final da CSW 60 e os países estão acordando o que vai ficar nesses documentos. Estão dando suas opiniões, o que deve ser inserido, o que deve ser deletado. E é basicamente isso, a gente está fazendo de pulo para participar do máximo desses eventos e reportar para vocês tudo o que está rolando, seja através de vídeos, seja através de relatos do nosso blog. Então, fiquem ligados. Fizemos a nossa ação de fazer os LAMBs e algumas fotos de mulheres de várias nacionalidades para que essas mulheres fotografassem com alguns LAMBs, tipo pedindo cuidado de gênero, pedindo representatividade, enfim, outras frases bem legais. Vocês vão ver lá todas as fotinhas das mulheres. Então, tinham mulheres muçulmanas, tinham mulheres africanas, brasileiras, várias mulheres pedindo representatividade, equidade e outras coisas. E também deixamos por ali alguns LAMBs em lugares bem estratégicos, tipo nos banheiros, nos espaços de convivência, nos cafés, nas salas de conferência mesmo, para que as pessoas em si, tanto a sociedade civil quanto os negociadores, vejam que nós estamos aqui e que nós queremos representatividade, queremos que as mulheres também façam parte de todo esse cenário. E se você quer saber mais, acompanha a gente lá no Facebook, no Twitter e no blog, que a gente vai deixar vocês sempre informados sobre tudo o que está rolando aqui e sobre as ações que a gente está fazendo. Cadê minha água das opções que eu pedi para você? Minhas colheres branquinhas de seta, 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 seta. Queria mandar um beijo para a manhinha, papainho, para todo mundo. O Pedro quer que eu cante, mas eu não vou fazer isso um pouco rica da aula. Fechou o microfone? Olha o que o Pedro fez, ela não fala rica da aula. Quero ver se o seu celular caiu ali, o que você vai acontecer. Se o seu celular caiu, eu vou pegar do chão e vou botar de volta aí. E aí